Os amigos levaram a torta. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando. Acenderam as velinhas. Tega a boca, tá chegando. O jogo já vai começar. Até que o aniversariante da quinta passada... Calma que ele virá. Deu um bolo neles. O passe de Felipe pra Jean aos 41 minutos do primeiro tempo deixou claro... Que ainda não era hora de comemorar. Mas aos 43 minutos já tinha uma mãozinha acenando. E com a jogada do Ramon... Romário na grande área. O chute e o gol. E a comemoração do baixinho. Sabe por que tanta euforia? Porque esse foi o primeiro gol de Romário. Depois que ele completou 38 anos de vida. E no intervalo, pelo menos, uma fatia Romário foi garantir. Apesar de estar um pouco atrasado, mas vale a festa. Eu agradeço. Essa torcida aí merece. Torcida que aos 7 minutos do segundo tempo... Nem queria saber se Fabiano Heller derrubou ou não o Leonardo Moura. Romário já estava virando pra 2 a 1. Sendo chamado de... SINISTRO. Mas tinha Tricolor pedindo calma, mandando abrir os olhos. E quando deu as costas... Era Romário de novo, na medida pra Rodolfo, aos 19 minutos, fazer Fluminense 3 a 1. Contagiando e sacudindo essa cidade. Empolgado e embalado, o tricolor já grita olé. Olé! 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 Doeu no coração de quem faz do Flamengo uma nação. Imediatamente, uma convocação foi feita. Uma decisão foi tomada. Aos 24 minutos do segundo tempo, começa a reação Felipe, 3 a 2 Aos 25, acaba o fôlego de Romário Aos 26, o do Fluminense Quando você perde um jogador desse, o adversário perde um pouco do respeito E você perde um pouco da confiança O lateral Roger empata, 3 a 3 E é o escolhido por Felipe para virar o jogo aos 30 minutos Aos 35, Rodolfo é expulso Vitória, vitória de emoção, grande jogo Pessoal está de parabéns Boa, Abelão Assim não poderemos exibir o restante da sua comemoração Mas já valeu, né, Júnior Baiano? Valeu, valeu mesmo, valeu Valia tudo, até lembrar do ex-time maior rival Acho que o bastou... Ô Felipe, respira fundo Acho que o Flamengo está de parabéns pelo que mostrou Mostrou que cada um deve sempre seguir o ditado que diz Levanta, sacode-a Dá a volta por cima E graças a Deus foi isso que aconteceu Roger, substituído no primeiro tempo no empate contra o Friburguense Criticado, vaiado, humilhado E agora aplaudido, reverenciado, endeusado Indispensável na vitória por 4x3 no Fla-Flu Passado já foi Foi Um domingo onde 58.865 pessoas pagaram pra ver Onde teve gente que encontrou motivo Pra nunca mais esconder o sorriso Ruger, gru o esquerda Lume da zona Lume da zona glial, gru o esquerda Lume da zona Lume da zona Lume da zona Na verdade, mengear a zona A parte que prova Cris o agregora E a para ver